Olá, você acompanha o programa em pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando mais uma vez que aqui é o espaço para você conhecer mais sobre as ações do mandato dos vereadores aqui do Legislativo Campineiro. E nosso entrevistado de hoje é o vereador Paulo Búfalo do PSOL. Olá, vereador. Obrigada pela presença aqui novamente. Olá, Pâmela e os telespectadores da TV Câmara. Vamos falar então, vereador, dos últimos requerimentos e alguns que já receberam respostas. Alguns nós também falamos numa outra oportunidade aqui no programa em pauta e a gente vai saber qual foi o resultado disso através do Executivo. Bom, o primeiro, acredito que não tem ainda resposta porque é um problema que aconteceu recentemente a respeito do Bancred, né, vereador? Os servidores têm sofrido bastante com isso, né? Veja, Pâmela, o problema é sério, já se arrasta há algum tempo e tem a ver, inclusive, com o fato da empresa Mixcred, que é a administradora do Bancred, tem contrato com a administração municipal para fornecimento do vale alimentação, não fazer o repasse frequente aos estabelecimentos credenciados. Então, o que nós vimos ocorrer ao longo do tempo em que essa empresa está aí atuando é que os servidores, ao chegarem em pequenos e grandes estabelecimentos, muitas vezes se deparam ali com uma informação de que o sistema está fora do ar. Não é aceito. É que não está sendo aceito. Essa negativa aceitação, ela vem de um tempo mais recente, à medida que os problemas foram se agravando, né? E aí o que nós percebemos? Num primeiro requerimento, nós recebemos, assim, as informações do Executivo que davam conta da empresa, da existência do contrato, da legalidade desse contrato, do pagamento frequente da Prefeitura à empresa Mixcred. Agora, a realidade dos servidores é que denotavam, assim, que estavam tendo problemas seríssimos. E isso foi se agravando a tal ponto de que hoje, talvez, uma ou duas empresas maiores, né? E que, lamentavelmente, são aquelas que fornecem produtos mais caros, inclusive, continuam aceitando o Bancred. Agora, a grande maioria das empresas não aceitam. Então, pequenos e grandes comércios. Bom, o que ocorre e que nós percebemos nesse período? A Prefeitura Municipal, pelo que eles nos informaram, né? Eles acompanham uma listagem de estabelecimentos supostamente credenciados pela empresa. Então, uma padaria, um pequeno comércio, uma mercearia, um grande supermercado, enfim. Só que, daí, até a realização desse contrato, de fato, com o pagamento dessas empresas, e aí o atendimento de qualidade aos servidores municipais, é que não vem ocorrendo. E, num último requerimento que nós recebemos a informação, a Prefeitura, de fato, afirma isso. Ela contratou serviço de fornecimento do Vale Alimentação, porém, ela não tem qualquer certificação, fiscalização, se a empresa Mixcred, de fato, está pagando o comerciante. Então, qual que é o resultado? O servidor público, servidora, não tem acesso ao Vale Alimentação, que é um direito, é uma conquista dele. Ele sofre constrangimento, porque faz as suas compras e, na hora do pagamento, não tem aquele crédito. E, por outro lado, o pequeno e médio comerciante sofre o mesmo constrangimento, porque aí é obrigado a dizer para o servidor que não pode aceitar o cartão... Você perde até a compra, né? Não, perde a compra. E aí tem uma situação de situações de 90 dias, até, que nós constatamos, que esses comerciantes não recebem. Então, há um problema sério nessa situação. E como nós não tivemos acesso, assim, a informações completas do processo licitatório, inclusive, porque a Prefeitura falou, nós vamos suspender esse contrato e chamar a segunda classificada. Nós não sabemos sequer quem é essa segunda classificada. Então, nós estamos pedindo todo o processo para que nós possamos avaliar, ali, para e passo, cada informação, as empresas que disputaram e se, de fato, agora, o caminho que está sendo trilhado para a Prefeitura vai resolver ou não o problema dos servidores que estão, assim, sofrendo com essa situação. E estamos cobrando, também, a informação mais recente. Então, como que fica o crédito do servidor no cartão. Sim, no caso da... Como que ele será reposto, esse crédito, aos servidores, servidoras municipais. Então, nós já fizemos dois requerimentos, recebemos informações e há um terceiro, então, pedindo o conjunto desse processo para que nós possamos avaliar na sua totalidade. Mas, daí, já denota uma situação. A Prefeitura, ela precisa melhorar essa fiscalização. Ou seja, fiscalizar a qualidade, fiscalizar o cumprimento do contrato, mas, fiscalizar também, se aquele estabelecimento credenciado, se ele está atendendo bem os servidores e se ele está sendo bem atendido, né, e bem tratado pela empresa administradora do cartão. Porque, senão, o que nos parece é que a Prefeitura, inclusive, não está sendo solidária, né, com esse atendimento mesmo de qualidade do seu servidor. E já fazia um tempo, já, que o Bancred era o sistema, né, de alimentação ali na Prefeitura. Sim, já faz algum tempo. A própria Sanasa trabalhava com a mesma empresa, suspendeu o contrato recentemente. Então, o que nos parece é de que ela pegou o contrato, né, mas vem, assim, desde o início, já não vem atendendo com qualidade os servidores públicos. E agora, a Prefeitura, os servidores dependem da resposta do requerimento, porque a Prefeitura mesmo não forneceu nenhuma informação para o sindicato, para os servidores. Veja, o sindicato cobra, inclusive, esteve no gabinete do prefeito, fazendo uma mobilização, segundo a qual, assim, acabou gerando que a administração avalie, inclusive, o crédito para o servidor. Agora, nós não temos qualquer documento que comprove isso. Por outro lado, seria uma situação de que demandaria, por exemplo, trazer aqui na casa o próprio Secretário de Recursos Humanos. Mas, lamentavelmente, qualquer convocatória, eu tentei fazer essa convocatória aqui, mas acaba não passando pela base governista, porque prefere, então, manter o servidor sendo constrangido, mas blindar, né, os secretários de qualquer constrangimento, que os servidores podem vir aqui, numa situação como essa, e cobrar diretamente. Eu mesmo posso cobrar diretamente. As informações viriam com maior agilidade, né, e poderíamos responder com mais celeridade, assim, os servidores. Agora, a expectativa que eu tenho é de que não necessariamente nós aguardemos vir a resposta desse requerimento, mas a expectativa é que os servidores possam voltar a usufruir do seu direito, aí é um direito conquistado, né? Sem serem embolsados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o servidor, principalmente aqueles que têm os menores salários, dependem desse Vale Alimentação, né, para poder, inclusive, fazer a sua compra do mês, para poder garantir a alimentação da família. Então, essa é a preocupação, né? Claro, com certeza. E o próximo requerimento, que o senhor já teve a resposta, a respeito dos imóveis comprados pela Secretaria de Educação. O que aconteceu, vereador? Veja, Pamela, entre 2013 e 2014, a administração, ela investiu em compra de imóveis, recursos da Secretaria Municipal de Educação, em cerca de 20 imóveis na cidade, investiu cerca de 87 a 90 milhões, né? Isso 2013 e 2014. Entendo que eles possam ter feito esses investimentos em imóveis, tendo em vista que não conseguiram, fizeram um mau planejamento para poder investir os recursos da educação. e para atingir 25% daquilo que devem investir na educação, resolveram fazer essas compras diretas. Uma parte deles, eles dizem que vai se transformar em arquivo da educação, em centro de formação dos servidores, até aí nós entendemos. O que ocorre é o seguinte, primeiro, isso demonstra que nós precisamos melhorar o planejamento para que esse investimento, dos 25%, eles sejam feitos, não em compra de imóveis só, mas na garantia, por exemplo, da carreira do servidor, do piso, da lei do piso aqui na cidade de Campinas, que até hoje não é cumprida para o servidor. A questão da creche, por exemplo, nós temos uma demanda de 7.500 vagas aí por creche. Se nós fizermos uma estimativa, há uma estimativa que é usada, inclusive, pela campanha nacional pelo direito à educação, de que uma unidade de creche, ela custa cerca de um milhão e meio para ser construída e dois milhões para ser mantida durante um ano. Isso significa, por exemplo, que em 2013, se nós fôssemos fazer esse investimento em creche, com esse valor que foi para a compra de imóveis, nós poderíamos ter, ou se esses imóveis fossem revertidos em unidades de educação infantil, nós poderíamos dar conta em 2013 de ter atendido mais 4 mil crianças, por exemplo, o que reduziria para menos da metade a atual demanda pela educação infantil na cidade. O problema é que há essas prioridades. Então, o requerimento, como os números demonstram, nós tivemos cerca de 69 a 70 milhões em 2013 e mais 18, 19 milhões em 2014. Nós não temos informações de 2015 ainda para que possamos nos aproximar disso. Agora, um dado nós já temos. O orçamento já chegou na Câmara Municipal e uma das questões que nós percebemos ali nas variações das secretarias é de que o orçamento da Secretaria de Educação para 2016 é o mesmo orçamento, é o mesmo valor praticamente que 2015. Isso significa que, como não considerou o crescimento inflacionário ou o crescimento, a estimativa de crescimento de receita orçamentária, considerando essas duas questões, não trata-se só de estagnar, mas nós podemos dizer, inclusive, que o recurso da educação será reduzido em 2016. Então, esse requerimento, ele vai servir para que nós possamos tanto cobrar o executivo, bom, no nosso ponto de vista, no mínimo, o crescimento da receita da educação precisa acompanhar o crescimento da receita orçamentária. Essa é uma questão. A segunda, o planejamento, ele precisa ser melhor realizado para que ele possa, ao longo do ano, olhar também para a política de educação e não só para o investimento em infraestrutura. Senão, daqui a pouco, esses imóveis, ah, o imóvel está vazio, foi comprado com dinheiro da educação, ah, mas vamos utilizar para uma outra política. O que a lei federal, inclusive, veta isso, porque a LDB é contundente de onde deve ser investido esses recursos da educação. Então, essa que é a preocupação, é combinar o bom investimento com o bom planejamento. Essa que é o debate que nós queremos fazer e usar isso, inclusive, para pressionar a administração para demandas que estão aí, né? Aqui, a Câmara Municipal, por duas, três, quatro vezes, já recebeu movimentos, né? Do Quero Creche, né? É, o movimento Quero Creche com comunidades, por exemplo, a comunidade do San Diego veio recentemente, a comunidade aqui da região sul da cidade de Campinas também procurou recentemente a casa para tentar intermediar essa demanda. Por isso, esse requerimento, ele está nos amparando, assim, tanto para debater o orçamento como para debater a questão do planejamento e cobrar as políticas municipais aí de atendimento à criança e adolescente na cidade. Tá certo. Agora, para finalizar o programa, vereador, o senhor também apresentou um requerimento sobre aposentadoria especial para os professores de educação especial. No caso, seriam o quê? Quais as categorias? Veja, Câmara, A aposentadoria especial, para que o telespectador entenda, para todos os professores, ela é de 25 anos. Então, quem atuou no magistério por 25 anos, hoje tem aposentadoria especial. Então, nesse caso, o que nós fomos atrás com esse requerimento foi de garantir e saber da prefeitura municipal por que ela não estava garantindo um direito constitucional para os professores que atuam na educação especial. Como esses professores, muitas vezes, são volantes, eles não estão fixos, necessariamente, em uma única sala de aula, esse direito acabou sendo questionado ao longo dos anos, por vários gestores públicos. E as decisões judiciais garantem esse direito à aposentadoria especial. A cidade de Campinas, ela não estava reconhecendo esse direito, não estava reconhecendo. Ou seja, ela dava uma resposta favorável a quem solicitava, quem atingia o tempo e solicitava, só que ela não cumpria. Seja o CAMPREV, seja o Recursos Humanos, seja a Secretaria de Educação, ficava num jogo de empurra com os servidores, servidoras, sobretudo, professores de educação especial e não cumpria esse direito. Então, nós fizemos o requerimento sabendo se a prefeitura, se ela reconhecia, se ela estava cumprindo esse direito, se ela estava efetivando esse direito. para que nós pudéssemos nos embasar, inclusive, em eventuais decisões judiciais ou ações junto ao Ministério Público. E qual foi a resposta? Mas, felizmente, depois de tramitar, eles anexaram, inclusive, ao nosso requerimento decisões judiciais, revisões das suas próprias decisões e me parece que agora passaram a cumprir esse direito. fizeram uma reunião em diversas regiões com as professoras e passaram a cumprir, então, esse direito aqui na cidade de Campinas para as professoras de educação especial. alerto que os professores especialistas da educação, diretores, vices, orientadores e coordenadores pedagógicos estão sofrendo certo constrangimento do mesmo tipo que estava sofrendo os professores de educação especial, e nós já fizemos um novo requerimento pedindo informações. Ainda está no prazo, né? Nesse caso ainda está no prazo. Espero depois vir aqui com uma resposta também semelhante ao que nós temos aí para as professoras de educação especial que parece que daqui para adiante terão o direito à aposentadoria especial garantida. Que bom, então a gente finaliza esse programa, o vereador falando da importância do requerimento, a força que ele tem, porque afinal foi através da sua fiscalização, através da sua ação, através do, por meio do requerimento que os professores da educação especial conseguiram esse direito, né? Não, é importante combinar essa iniciativa parlamentar com a luta que esses trabalhadores, trabalhadoras já vinham travando. Então foi a combinação disso que acabou gerando essa garantia de direitos. Tá certo, vereador. Eu queria agradecer a sua presença e a gente volta num próximo programa para continuar falando das suas ações aqui na Câmara de Campinas. E eu que agradeço a você e a TV Câmara. Obrigada, o programa em pauta fica por aqui. Lembrando que a entrevista do vereador Paulo Búfalo você acompanha também no canal no YouTube da TV Câmara Municipal de Campinas. Nos agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto